Senhor Presidente, eu quero aqui, com todo o respeito que tem o deputado Domingos Dutra, dizer que a escolha do PSC para presidir a comissão, no nome do deputado Pastor Marracos Feliciano, foi uma escolha através do debate de toda a nossa bancada. E eu espero, senhor Presidente, que diferente do que foi hoje à tarde, quando o deputado Domingos Dutra não cumpriu o regimento da casa, já que a sessão de hoje era única e exclusivamente para o processo de eleição, não era para o debate. O debate, logicamente, que faz parte da democracia é salutar, mas o debate tem que ocorrer após o processo das eleições, mesmo porque o regimento da casa é claro. A convocação da sessão de hoje foi para o processo de eleger o presidente e os vice-presidentes. E enquanto a escolha do PSC, senhor Presidente, que recaiu sobre o deputado Pastor Marracos Feliciano, eu entendo que tem que ser respeitado o acordo de líderes dessa casa. Não podemos abrir o precedente, ainda mais porque o PSC, e V. Exª acompanhou todo esse processo, O PSC, em momento algum, lutou para que pudesse ter a Comissão de Direitos Humanos. Foi o próprio partido, no deputado Domingos Dutra, que tinha o direito de optar e escolher a Comissão de Direitos Humanos, e não o fez. E eu tenho certeza que o deputado Pastor Marracos Feliciano vai conduzir com muita competência, como um verdadeiro magistrado. Vai defender os seus pontos de vista, a sua ideologia, mas como um deputado, utilizando-se do plenário. Mas investido no cargo de presidente, vai trabalhar, vai dar o direito a todos de discutir de forma ampla, com liberdade de expressão, os deputados e todo o segmento da sociedade, através das audiências públicas. Então, Sr. Presidente, eu quero aqui externar a posição do PSC, espero que a eleição possa ocorrer amanhã, como V. Exª já começou conosco, da maneira mais respeitosa possível, Sr. Presidente, da maneira mais respeitosa possível, respeitando a decisão do PSC, e não podemos fazer um julgamento antecipado, deputado Pastor Marracos Feliciano. O compromisso que ele tem com a nossa bancada é de conduzir da maneira correta, transparente, os trabalhos da comissão. E assim fará, pelo engrandecimento da comissão, por entender da importância que tem para todos os segmentos, principalmente para as minorias. Então, Sr. Presidente, fica aqui a nossa posição, na certeza de que, V. Exª, com a sabedoria que tem, com a confiança de todos nós que fazemos esse parlamento, vai, mais uma vez, tomar a atitude correta. Vamos proceder a eleição amanhã, eleger o deputado Pastor Marracos Feliciano, e o trabalho dele vai provar. A maneira que ele vai conduzir, com muita correção, a que a comissão vai produzir muito, durante a gestão dele, enquanto presidente. Presidente Henrique? Então, presidente. Deputado, deputado líder André Moura, deputado Domingo Dutra, respeito muito V. Exª, e você vai me conhecer um pouco mais, talvez, nesta oportunidade. Eu não recebi ainda nenhuma comunicação de V. Exª, não chegou ao meu conhecimento, muito menos matéria AOB, da revista AOB. Não é isso que importa esta Casa. Como o Sr. Presidente tem que fazer cumprir o regimento. Não me cabe analisar mérito ou demérito indicado AOB por qualquer partido. É um direito do partido a quem cabe aquela comissão, é um direito, portanto, do líder indicar o parlamentar que vai representá-lo, e é um direito do partido exigir desta presidência que se cumpram as normas regimentais, que assegura a cada parlamentar eleger de forma respeitosa e democrática a sua mesa diretora das comissões técnicas. O que aconteceu na Comissão de Direitos Humanos não honra esta Casa. Não honra esta Casa. Esta Casa tem que primar pela ordem, pelo respeito e, sobretudo, pelo processo democrático. Então, assim sendo, marquei, sim, amanhã às nove horas, uma nova reunião com a presença exclusivamente dos eleitores, que são os senhores parlamentares, que vão eleger, como determinado regimento, o comando da nova Comissão de Direitos Humanos. Então, faço apelo à Vossa Excelência. Em momento algum, pensei em destituí-lo. Jamais cometeria esse erro, essa infantilidade ou até esse absurdo. Você tem todo o direito e acredito que amanhã cumprirá também o seu dever regimental de forma tranquila, serena, respeitosa e democrática de proceder à eleição da chapa proposta para a presidente daquela comissão. Os parlamentares que não aceitam candidato A e candidato B têm várias opções respeitosas e democráticas. Não comparecer, votar não, se retirar de comissão. Qualquer direito está na ordem democrática e respeitosa. Agora, tem que ser realizada a sessão, tem que ser respeitada o regimento e é essa determinação que, no nome desta casa, eu faço para amanhã às nove horas a reunião da Comissão de Direitos Humanos. Resolvido por tanto, caixa aqui. Com a parada de atornados para a edição.